Bom dia, dando sequência aqui à programação do nosso Tech Room, é meu prazer aqui entrevistar o Joaquim Lima, sócio da Riverwood, já há 11 anos, né Joaquim? Você quer aproveitar, só se apresentar, contar um pouco do seu histórico, um pouco da Riverwood para a turma que nos assiste? Claro, bom, Joaquim, eu sou sócio da Riverwood há 11 anos, a Riverwood é uma gestora de Growth Capital que foi fundada em 2008, a gente tem aí, a ministra faz a gestão de 6 bilhões de dólares globalmente e tendo aí sempre o tema de estar investindo em empresas de alto crescimento e alta escalabilidade globalmente, então para a gente o Brasil é super relevante desde o início, representa quase um terço do que a gente fazia no começo e tem se mantido aí em torno de 20% do nosso portfólio global e um entusiasta da tecnologia. Algum setor específico? Então, o nosso histórico, como a gente está há muito tempo já fazendo isso, ele envolve também as principais ondas que vieram acontecendo, né? Quando a gente começou, a gente ainda estava, alguns dos temas que a gente investia tinham a ver com a infraestrutura, a gente investiu em data centers lá atrás e com o tempo o ecossistema foi se amadurecendo, então a gente começou a investir na economia de aplicativos, em software, então hoje a gente está investindo muita coisa em enterprise, a gente também continua investindo em negócios B2C, porém o tema principal é digitalização, automação de processos e de setores como um todo. E vocês entram sempre na fase de growth, né? Você já teve o SEEDS, já teve o Series A, Series B, vocês entram um pouco antes da, quando a empresa já tem, digamos, o seu negócio comprovado, já tem receita, já tem cliente? Sim, geralmente a gente sempre entra quando a empresa já tem um mercado definido, já tem um produto que está aprovado e replicado em termos de vendas e de escalabilidade e a gente entra realmente para tornar aquele negócio que já está dando certo ou que já achou o caminho de vendas para escalar. Então, a gente geralmente fala, no mercado de VC tem muita questão de séries, mas a gente investe ali de 20 a 100 milhões de dólares para cada investimento, buscando sempre ter uma voz e relevância na governança da companhia. É justo dizer que tinha, nesses últimos anos aí de juros baixos, crescimento alto, pandemia, tinha muita gente competindo com vocês pelos investimentos que não estavam tradicionalmente lá, tipo os hedge funds, esses grandes fundos soberanos ou private equity? Sim, isso foi um fenômeno não só de Brasil, mas global. Você teve uma enxurrada de novos players que vieram buscar alfa e retorno no mercado de inovação, de tecnologia. Isso aconteceu muito, tanto em VC no early stage, mas foi muito mais pronunciado em growth. Isso impactou um pouco a nossa capacidade de investir na mesma velocidade, pagando os valuations que a gente tipicamente pagava. Então teve um período ali de um ano e meio, dois anos, onde realmente a gente tem que ser muito seletivo frente a outros concorrentes que fizeram mais investimentos. E agora vocês estão muito satisfeitos de terem feito isso? A gente está bem... De ter segurado a ansiedade. A gente está bem... A gente se perguntava muito se a gente estava missing out alguma coisa, se tinha alguma coisa que a gente não estava enxergando, mas acho que o tempo provou que a gente tomou as decisões certas. E neste momento, acho que você teve uma grande reprecificação dos mercados públicos, você tem a renda fixa que voltou a ficar um ativo interessante, até cash rende juros, que é algo que a gente não via há mais de 15 anos. Por que que já está, ou no caso, acho que vocês foram um pouco mais cautelosos, mas vem investido em growth aí nos últimos 15 anos, que foi um cenário macro de juros baixo, crescimento, propenso à inovação. Por que que vocês acham que está no momento de continuar investido em growth, neste momento macro e nesse próprio momento, digamos, tecnológico, da evolução das empresas? Eu acho que tanto o VC, que é uma estratégia que você toma mais risco e você tem, obviamente, potencialmente tendo mais retorno, em growth, acho que o jogo de growth e o jogo de investir em tecnologia é um jogo de longo prazo. Então, quando você está olhando para investimentos de growth, a gente está olhando jornadas de crescimento de 5, 7, 10 anos, e muitas dessas jornadas não estão no mercado público e envolvem, obviamente, um pouco mais de risco do que empresas que estão em bolsa e setores que muitas vezes estão disruptando outros setores, mas eu diria que a principal razão da gente estar animado de estar continuando a investir em empresas no estágio de growth é que as tecnologias e a inovação, ela continua e é inexorável. Então, não existe hoje o universo de empresas no setor privado, quem é que não está em bolsa ou mesmo não está na renda fixa, tem que ter um prêmio de risco maior, mas tem que ter um retorno maior. Então, tem muito mais a ver com você fazer o stock picking desse universo que é mais amplo e que captura essa disrupção do que, muitas vezes, empresas que já estão mais maduras no setor público, na bolsa ou que você não captura. Então, é justo dizer que vocês estão procurando teses que você não tem comparáveis nos mercados públicos nesse momento. Ou se existe alguma comparação. Ou tecnologias, né? Sim, são ferramentas. A gente está falando aqui muito de tendência e falou até de inteligência artificial. Hoje, alguns dos temas, por exemplo, de consumo, tem muito mais a ver com qualquer marca ou empresa que serve um consumidor e ela está buscando ali velocidade, rapidez e conveniência. Se você não entrega isso para o consumidor, é difícil de sobreviver. No mercado já de empresas ou de software, enterprise, o tema é muito mais de você automatizar e integrar. Porque a inteligência artificial, eu estou falando muito agora nisso, mas ela já existe há muito tempo. Ela só não tinha as condições para prosperar e florescer como está tendo agora. Porque a gente agora está tendo muita computação com capacidade muito alta e custo muito baixo disso tudo. Então, isso permite com que as empresas conheçam mais seus clientes e entreguem essa demanda de ser rápido e tendo insights com os dados que as empresas têm hoje em dia. E vocês estão apoiando as empresas que conseguem entregar essas ferramentas ou para os seus consumidores de diários ou para outras empresas usando inteligência artificial? Inteligência artificial é um dos temas. Acho que você tem vários temas que, por exemplo, dentro de software, que é um universo muito grande, você tem desde você ter segurança, então, cyber security, autenticação de identidade. Tem uma série de temas que englobam esse tema de que é você automatizar, digitalizar um determinado processo ou setor e você também dar mais insights para que aquela empresa preste um serviço melhor do que já existe. É o que você falou, né? Parece que a inteligência artificial finalmente chegou na vida das empresas e dos indivíduos, né? Exatamente. E é inexorável eu te pedir para comentar do chat GPT. O chat GPT é uma ferramenta que até levanta questões éticas um pouco, né? Porque tem a ver com o aprendizagem, a capacidade cognitiva de uma inteligência artificial tem muito a ver com essa coisa de você determinar plágio, uma série de coisas que uma inteligência artificial, ela depende muito da infraestrutura que você cria em volta da inteligência. É um pouco assustador ver o que sai do próprio chat GPT e a quantidade de usuários, né? Sim. É uma coisa impressionante. É, e é uma coisa exponencial, porque você vai ter cada vez... Se você tem mais pessoas conectadas com alta velocidade, você vai ter uma capacidade cognitiva maior e você vai ter um output cada vez mais fidedigno com aquilo que você espera. Mas isso levanta uma série de outras questões aí para as empresas e para os consumidores. E que outras inovações você vai ganhando robustez? Por exemplo, blockchain, big data, machine learning. O que você está vendo aí de, digamos, de tendências tecnológicas que estão ganhando maturidade e robustez para virarem teses de investimento além da inteligência artificial? É, dentro do que a gente olha quando há algum tipo de aplicação, ela já está mais madura. Então, big data é algo que já está bem, assim, dentro das empresas. O que está ainda, vamos dizer, segurando um pouco a adoção tem a ver com, tem muita empresa ainda que ainda tem, vamos dizer, infraestrutura em instâncias únicas que não são conectadas ainda com 100% na nuvem por questão de segurança, etc. Mas big data ainda é um tema que a gente olha. Você falou de machine learning, etc. Isso tudo são coisas correlacionadas com a capacidade da infraestrutura de você, enfim, integrar, como a gente falou, automatizar e integrar sistemas de forma a prover um serviço melhor. Blockchain? Não, blockchain dentro do que é de serviços financeiros, a gente acha que, a gente olhou muitas empresas de, vamos dizer, quando a gente olhou para o tema de cripto e a infraestrutura de cripto, eu acho que blockchain, ela tem um, a gente não investiu em nada em blockchain, a gente chegou um pouco tarde para a festa, quando já estavam os preços ativos muito caros, mas é um tema que a gente considera que ele vai ter um espaço na agenda das empresas, dos CTOs, para você ter contrapartida de contratos, uma série de outras coisas. A gente não é tão, a gente nunca foi muito adepto da questão das moedas de cripto, mas a infraestrutura de cripto, ela pode ser utilizada para outros serviços financeiros. Nisso a gente tem monitorado bastante, não tem nada ainda, vamos dizer, no portfólio da Riverwood, mas é algo que a gente continua investigando. Eu concordo com você, acho que na nossa visão lá do BTG, a gente acha que blockchain pode ser a nova, os novos railways do mercado financeiro. E você vê o que está acontecendo, realmente vai ser uma disrupção na medida que for ser implementada. E agora está virando mainstream, então a gente estava aqui com o Roberto Campos antes falando de real digital, e a gente está nesse grupo de trabalho, e se funcionar, acho que realmente vai ser impressionante. Imagina você dar uma mesada para o seu filho, que é um adolescente, e você bota aquele dinheiro, não pode ser gastado em lugar que vende bebida alcoólica. São umas coisas assim, inimagináveis. Ou você negocia a ação, você não precisa mais de toda aquela cadeia de liquidação, fica muito mais eficiente. Realmente tem a chance de ser muito disruptivo. As pessoas ficam um pouco com essa imagem, não é? Não, mas blockchain, eu não acredito em Bitcoin. Bom, você pode não acreditar em Bitcoin, você pode não acreditar em Ethereum, mas você tem que prestar atenção nessa tecnologia. E o Brasil, com essa colaboração de Banco Central e setor privado, tem a possibilidade de ser protagonista um pouco nisso. E acho que tem um pouco até a ver com essa visão de Embedded Finance que o próprio BTG tem, que eu acho que converge muito com essa oportunidade. Voltando aqui para a parte de investimento, que a gente fica aqui preso na parte de tecnologia, a gente se anima. Pelo que você está vendo, desses novos análises de investimentos que estão fazendo, os valuations se ajustaram? Ou os empreendedores estão com aqueles valuations, digamos, inflados de um passado recente na cabeça? Vocês têm conseguido deploy capital em valuations já ajustados? Então, a gente, ano passado foi um ano bem mais, vamos dizer, o pace de investimento foi bem menor do que em 22, do que em, perdão, em 21. Justamente por essa questão, você tem um bidask maior entre o que os empreendedores esperam e o que a gente está, os investidores em geral, de growth especificamente, estão dispostos a pagar. O que eu enxergo é que existe, teve todo um cohort de empresas e empreendedores que captaram em tanto modelos de negócios que são sustentáveis e que eventualmente vão ter, vão se perpetuar, quanto modelos de negócios que muitas vezes não tinham a razão de estar tendo aquela jornada ali, enfim, e que não são viáveis. Esses modelos que não são viáveis, eles vão ter bastante dificuldade de captar, porque hoje os investidores estão tendo mais tempo de fazer diligência e de entender melhor a dinâmica competitiva e de economics daquele modelo de negócio. E, do nosso lado, a gente tem feito essa seleção. A gente tem hoje um novo fundo que a gente vai começar a deploy agora em abril. E a gente, no último ano, a gente conseguiu, sim, investir em novas empresas, já, vamos dizer, nesse cenário novo de correção. Porque, quando a gente olha para os nossos investimentos, a gente está sempre olhando para o mercado de bolsa. Então, a gente é meio que quase um bastão entre o venture capital e a bolsa para essas empresas de inovação e tecnologia. E, nesse sentido, a gente é quase um fiel da balança para aquelas empresas que vão passar para o próximo estágio. Os empreendedores ainda estão muito ancorados em valuations lá atrás. E o que foi feito muito foi apertar os cintos com relação a cash burn e despesas. Você teve várias rodadas de layoffs nas empresas, que desde Microsoft até uma startup, todas elas passaram para essa depuração. Eu confesso que, quando o indicador de sucesso era headcount, não fazia sentido na minha cabeça. Faz sentido. Então, a gente olhava muito receita por headcount, mais do que headcount. E tinha muita disparidade. Então, a gente tem se investido já com essa nova realidade. Mas, muitas vezes, é uma decisão que, se o empreendedor tem outros fundos que estão ancorados em valuations mais alto, é uma decisão difícil. É uma decisão que gera tensão no conselho. Então, mas isso que eu ia te perguntar. Desses vintages anteriores que estão passando por isso, porque eles captaram em valuations muito atrativos. Aí, eles se viram compelidos a botar o dinheiro para gastar. Até em teses que, hoje, conversando com os empreendedores, nem eles acreditavam, mas eles achavam que era importante justificar a expansão geográfica, ou expansão de headcount, ou expansão de linha de negócio, que está se retraindo agora. E, nesses cohorts anteriores, você está vendo essa mesma coisa que eu estou vendo? E, dois, você está vendo isso gerar consolidação? Você está vendo oportunidades para, digamos, para as empresas que têm uma tese mais robusta, ou um management mais robusto, ou que foram mais disciplinadas? O que você está vendo aí nas empresas que se acompanham? É exatamente essa dinâmica, Salute. Aquelas empresas que não estão vendo mais uma capacidade de pista de você crescer, elas estão buscando alternativas de consolidação. Então, elas estão... Uma conversa que era uma conversa mais difícil, há um ano e meio atrás, de consolidar, ou de fazer um M&A com aquela empresa, hoje é uma conversa que é muito mais receptiva, por parte do conselho ou do empreendedor, de ter uma conversa assim, porque ele não está vendo mais uma possibilidade daquele sonho dele, eventualmente, fazer um IPO, se concretizar. Então, ele tem que ser, de certa forma, pragmático. E aí, o conselho tem um papel importante nisso, de você ver quais são as opções. E eu espero, sim, à medida que o caixa de muitas dessas empresas vai ser preservado, mas também vai acabar em algum momento, você ter consolidações. Agora, você passa, quando chegar nesse momento, é um momento muito desafiador, ainda mais para um grupo de empreendedor, uma empresa inovadora. Porque quando você tem, digamos, essas transações, essas consolidações, não sei se você já teve alguma experiência no portal de vocês, eu imagino que sim. Qual que é o maior desafio? É cultura? É tecnologia? É conseguir realmente explorar sinergias de uma forma que não seja, bom, eu comprei você, então fica toda a minha turma, sai a sua. O que você teve aí de experiência no longo dessa história da Riverwood, que vocês já passaram por alguns ciclos, né? Sim, sim. Assim, do ponto de vista de M&A, todo M&A tem os seus desafios que você citou aí, desafio de cultura, de quem, de governança, etc. Eu acho que é importante, na nossa experiência, a gente teve desde a empresa que foi... E assim, M&A, na verdade, é sempre, provavelmente, embora o IPO seja uma saída mais visível, a saída mais comum para as empresas de tecnologia, seja nos Estados Unidos quanto aqui, ainda é M&A. Seja um estratégico ou um outro fundo comprando aquela tese para um novo ciclo que ele vai estar controlando ou fazendo a gestão daquela companhia. E assim, os desafios, você tem, sim, governança, mas os ciclos também de... Existem várias razões para empresas comprarem outras empresas no setor de tecnologia. Muitas empresas hoje, se elas estão capitalizadas, elas estão se perguntando muito o que elas fazem dentro de casa versus o que elas podem comprar. E a razão de comprar é uma razão muito mais de você acelerar um roadmap de produto. E, obviamente, você, quando busca uma target, um alvo, você avalia o produto, você avalia o time, e tudo isso são coisas que parecem intangíveis, mas elas, no day after da aquisição, isso é o que define o sucesso ou não da aquisição. É como o banco, né? Você faz... É o velho builder buy, mas tem que integrar, né? Mas tem que integrar. No dia seguinte, o CEO que tem que fazer aquele negócio funcionar. O conselheiro, ele está ali na arquibancada. Então, a gente deixa muito essa discussão com o fundador, porque o fundador e o CEO têm que estar muito comprados naquela decisão de fazer uma consolidação e entender quais são os impactos na estratégia, na potencial saída da própria empresa que permanece, que consolida, porque você tem ramificações que, enfim, você tem que prever, de certa forma, um pouco o que pode acontecer. E antes de a gente falar aqui de Brasil e América Latina especificamente, com esse cenário mais difícil, alta de juros, a mudança de cenário, que mudanças vocês fizeram nos critérios de investimento, digamos, de meados ou início do ano passado para hoje? Na verdade, não teve muita mudança, Salute. Acho que os critérios, eles permaneceram bem parecidos. A gente teve alguma... Vamos dizer, no período onde teve acesso de liquidez, algumas empresas para a gente investir, a gente teve que ser mais flexível. muitas vezes no valuation, porque tinha... Ou você investia naquele momento... Não teve jeito, né? Ou não teve, você teve que aumentar um pouco, então a gente teve que ser super seletivo, mas em alguns casos a gente entrou em empresas que a gente acha que vão, no longo prazo, serem vencedoras, então isso... Até estão sofrendo no curto prazo, mas vocês acreditam na tese, é isso? Isso. É a sofrimento de valuation. O valuation, por exemplo, se você comparar essa empresa que está no privado com a empresa que está em bolsa, você pode até argumentar que o valuation dela não é o mesmo do ano passado. E faz sentido, mas no longo prazo a gente acredita que essa empresa vai estar compounding um retorno e criando valor para os nossos cotistas e para o private como um todo. E falando um pouco agora de Brasil, América Latina, em que aspectos nossa região difere dos outros mercados que vocês acompanham? acho que o principal, assim, você tem... O Brasil é o país da jabuticaba, né? Então, você tem... Tem sempre uma dor para ser corrigida, né? Tem sempre uma dor que é diferente do que acontece nos Estados Unidos ou na China. Eu brinco que o Brasil é um misto de Estados Unidos com a China em termos de ser um mercado emergente que tem dores próprias e é um mercado grande o suficiente para você ter empresas que resolvem essas dores. Então, você tem setores como um todo que podem ser regulados e tem especificidades que são diferentes, por exemplo, do mercado americano. Então, saúde, próprias fintechs, etc. E acho que a principal vamos dizer, diferença da região é que uma vez que você tem escala aqui, isso você vê na bolsa também. Depois que você passa da arrebentação de uma determinada escala, se você fica dominante no seu segmento, é um bom negócio. Enquanto que o mercado americano... Mas a Boticaba é uma barreira de entrada alta, né? Exatamente. Para você entrar no Brasil, seja uma empresa que olha o mercado de consumidor ou de enterprise, você ou tem que comprar uma empresa ou você tem que acertar muito e ter paciência para você escalar. Tem negócios de consumo que escalaram super bem no Brasil, Spotify, próprio Facebook, Google. Mas você teve empresas que tropeçaram muito e não acertaram isso. E no mercado enterprise da SED Software é até mais comum essa dinâmica de aquisições. Então, se você quer estar no Brasil, você está lá com a escala pequena, é difícil, porque você não justifica os econômicos. E o que você acha que são os pontos fortes do empreendedor brasileiro? E quais os setores que você acha que o empreendedor brasileiro é mais competitivo, o Brasil é mais competitivo para fazer esses investimentos? Olha, o principal aspecto do brasileiro é que está acostumado com crise. Então, a cada ciclo de 4, 5 anos, que é cada vintage de um fundo, ele tem que se adaptar e ser resiliente e não tomar decisões rápidas. Eu acho que aquele empreendedor que não toma decisões rápidas, ele tende a... é meio darwiniano nesse sentido. Então, acho que o empreendedor brasileiro, desde que a gente começou a investir, ele melhorou muito nesse sentido de ser mais pragmático e tomar decisões difíceis. E aí, no aspecto da... Qual foi a segunda pergunta que você falou? Dos setores. Dos setores. O fintech continua sendo um setor super forte para o Brasil. eu enxergo também que software, até porque a gente está envolvido com software, tem muita coisa em software que você tem empresas de espontâneo... Enquanto se diz software, se diz SaaS. SaaS. Sempre SaaS. Sempre SaaS. E eu acho que tem toda uma leva aí de novas empresas que a gente ainda não chegaram para o mercado de growth, mas que estão tentando mudar um pouco a maneira como saúde, toda a parte de healthcare, mas que ainda não se provaram. Enfim, hoje eu acho que todo setor tem um pouco de gente boa fazendo, buscando um modelo que faça sentido. Tem muitas dores na logística, tem muitas dores também em healthcare, como eu falei. Então, não existe uma coisa no setor específico que tem essa capacidade de ele estar enxergando caminhos e automação para a gente estar disruptando nesses setores. E olhando aqui o portfólio de vocês no Brasil e na América Latina, vocês têm um pouco de cada coisa. Tem B2C, tem SaaS e você é conselheiro de algumas delas. Então, eu não vou falar para você falar das três melhores, das três mais difíceis, mas quais são as empresas que estão auto-performando a tese de investimento de vocês e por quê? Legal. Acho que assim, momento plim-plim de graça, hein? Momento plim-plim de graça. Eu acho que assim, eu vou falar mais do último vintage, que são mais recentes. Você tem uma empresa como a CRM Bônus que está indo super bem. O Alexandre, a gente investiu em 2021, ele está indo aí de um faturamento de 20 milhões para 100 milhões e inovando muito com essa cabeça já uma mentalidade que para o momento atual é o que a gente gostaria de ver, que é aquele empreendedor que está pensando em crescimento, mas ao mesmo tempo olhando o bottom line. Então, ele já fez três aquisições, ele está criando um flywheel de crescimento que é exatamente esse conceito de ecossistema que a gente... Eu estou correto, mas eles têm até lucro, não? Eles têm até lucro, exatamente. Eu lembro que ele falou isso para mim. Sim. Fiquei impressionado. É. Então, na verdade, ele está com mais capital hoje quando a gente investiu ele depois de fazer três aquisições. então é um case que a gente está... Você é brasileiro mesmo? Bem brasileiro, é bem raiz. A DOC é outra empresa que a gente tem, ela está mais madura, mas é uma empresa que a gente vê também no horizonte ali se perpetuando e virando também uma empresa potencialmente listada ou não, mas que também continua numa escala já muito grande, crescer 50%, 40% ao ano e buscando margens aí que são bem relevantes, tanto de bruta e chegando no break-even, porque teve um processo de investimento muito maciço em tecnologia, expansão geográfica, foram várias frentes que a gente abriu e que a gente fez uma... Enfim, a empresa está super capitalizada para esse novo ciclo de crescimento, mas a gente... É uma das empresas também que a gente considera que são as estrelas do portfólio. E de access no portfólio de Latam, vocês tiveram o quê? Basicamente o Vtex que foi listado. Bom, de IPO de Brasil e Latam a Vtex. Você teve a Globant lá atrás em 2014, que é uma empresa argentina que hoje é bem relevante no mercado de digitalização. E aí você teve algumas saídas, você teve a saída da venda da Technicis, que é uma empresa que nasceu na Argentina, mas virou uma empresa regional e foi vendida para a SoFi por 1.1 bi de dólar. a gente teve a venda da RD para Tots por 2 bilhões de reais, foi a maior saída em cash no mercado brasileiro, no mercado de SaaS. Então, assim, a nossa estratégia é uma estratégia que também permite muitas saídas mais frequentes e, obviamente, depende muito da capacidade do empreendedor continuando a escalar o negócio e a gente está sempre atento a esses fluxos de capital, de estratégias ou outros fundos que estão olhando para essas teses. E você mencionou aqui a Argentina. Por acaso, eu fui do Conselho do Mercado Livre e uma coisa que sempre me impressionou foi a qualidade da mão de obra de TI na Argentina e o como, apesar de todas as dificuldades do país, você tem um espírito empreendedor e empresas empreendedoras lá. Argentina, você compartilha essa visão, ela é relevante para vocês, mais do que, digamos, do investidor de portfólio, que a Argentina é praticamente irrelevante hoje em dia, ela é relevante para você do ponto de vista de VC? Ela é relevante do ponto de vista dos empreendedores argentinos, não o mercado argentino. Desde que eles façam algo regional, é isso? Exatamente. A maneira que a gente enxerga os empreendedores argentinos, eles têm que pensarem um pouco como os israelenses, no sentido que eles têm que pensarem para fora do mercado deles. E eles já sabem disso porque eles conhecem o próprio país. Então, eles sabem que têm que escalar o negócio regionalmente. O Brasil sempre é um desembarque ou um desafio para eles. Então, eles têm que ter lideranças, vamos dizer, muito empoderadas no Brasil para dar certo. Eu acho que o Mercado Livre fez isso muito bem com o Stelio. Então, e eles têm boas referências. Então, você tem Mercado Livre, Decolar, Globans, a própria Técnices, que foi uma saída relevante lá. Então, esses vários exemplos tornam, dão um incentivo para que aquela mão de obra de qualidade realmente vá para uma jornada empreendedora. E nos outros países da América Latina, alguma coisa chama a atenção? Acho que, em termos de mercado, o mercado mexicano é relevante para a Fintech. Acho que, tanto o México quanto o Colômbia, eles estão no nível de maturidade atrás do Brasil. Porém, eles têm mercados relevantes. Tanto de consumidores, você tem Colômbia é um mercado de 50 milhões de pessoas e o México ali é um pouco menos que isso, mas também relevante. Agora, são dinâmicas onde, por exemplo, no mercado enterprise, as empresas americanas estão muito presentes lá. Então, você está competindo com, diferentemente do Brasil que, como eu falei, as jabuticabas é um mercado grande e você tem competidores locais grandes. Os primeiros competidores locais estão surgindo agora. Mas são mercados que, para as empresas brasileiras e para empreendedores argentinos, é importante você capturar, porque, enfim, tem demanda por soluções nesse sentido. Mas, do ponto de vista de talento empreendedor, como é que você classificaria a América Latina? Eu acho que você tem Brasil e Argentina despontâneo como os dois, vamos dizer, centros onde você tem mais criação de empresas. Eu acho que o México é provavelmente o terceiro aí, até também pela escala e a proximidade com os Estados Unidos terminou gerando uma série de, vamos dizer, amadureceu. e Colômbia por último. O Chile tem também, mas é um mercado muito pequeno e está muito colado ali com o argentino, então o chileno vai rapidamente virar uma coisa regional também. Enquanto que o colombiano é quase uma coisa de, ele vai para o andino e para o mexicano. É onde ele cresce, todos eles têm muito medo do Brasil para vir para o Brasil, porque o Brasil é aquele mercado grande. Apesar que você tem muitos empreendedores muito bem sucedidos no Brasil, colombiano, argentino, mexicano. O pessoal veio para cá e veio com gana, então acho que, mas é um desafio que você tem que vir da mesma forma que você vai para o mercado americano, preparado, com capital, com suporte e os fundos têm esse papel também de apresentar um pouco essa... E alguma dessas empresas que você investiu na América Latina chegaram a ter ambições de ir para o mercado americano ou ainda não, no portal de vocês? A VTECS é uma delas, a Tecnisis foi outra, na verdade, a Tecnisis foi uma dinâmica... A Tecnisis, ela faz sistema de core banking e, diferentemente da... Por exemplo, quando a gente olhou a expansão, eles já eram muito fortes regionalmente, a expansão entre Brasil ou Estados Unidos, a gente decidiu ir para os Estados Unidos porque você tinha muito mais bancos, existe uma concentração bancária muito menor do que no Brasil e eles começaram a ganhar muitos clientes lá e eles, enfim, tiveram sucesso até que um cliente que era a Sofai, é um banco digital, foi de cliente para, eventualmente, um investimento minoritário para, eventualmente, uma compra. E aí ficou a plataforma... Aí fechou a plataforma ou ficou o próprio deles? É, eles... O core banking deles. Mas é o core banking da Sofai. Mas eles não vendem mais? Eles vendem. Vendem? Eles vendem. A Sofai, o CEO da Sofai, ele fez duas aquisições que foram importantes para ele fechar a visão dele do ponto de vista do que era o stack de tecnologia dele. Uma era um banking as a service que foi a Galileo, que é uma empresa parecida com a Dock. E a outra foi uma empresa de core banking que foi a Tecnices. Então, a Tecnices veio nessa, vamos dizer, nessa construção, foi o que permitiu a gente ter essa saída e a gente virou acionista da Sofai. Hoje a gente é acionista minoritário da Sofai. E vocês seguem lá? A gente segue, mas assim, o nosso papel como... Porque mudou totalmente a tese, né? Mudou totalmente. Assim, como na Sofai a gente tem um... É bem menor lá dentro, é uma questão de tempo também da gente eventualmente monetizar, porque o nosso papel na Tecnices ele já se... ele já se foi cumprido. Então, a gente tem, obviamente, uma excelente relação lá com o CEO e com o Conselho, mas a gente tem muito menos influência hoje do que quando estava na Tecnices. Então, quando a gente vira uma empresa que está em Bolsa, geralmente a gente tem um horizonte ali que eventualmente de estar monetizando a nossa participação por um tempo. E aproveitando o fato de vocês serem um grande investidor global, conta algumas teses de investimento aí que são disruptivas que a gente devia estar acompanhando e empresas que vale a gente ficar de olho, porque a gente fica às vezes muito localizado aqui no Brasil, aí quando você acorda, você lê no Financial Times, Wall Street Journal, e seria legal a gente saber um pouco antes. O que você está vendo aí que vale a gente acompanhar, não só intelectualmente, mas que talvez possa servir de inspiração para os mercados latinos? Legal. Acho que uma das coisas que todo mundo, até nesse momento aí que a gente está discutindo, momento difícil, etc., é que toda empresa quer vender mais, ela quer engajar mais seus clientes. Então, um investimento que a gente é super orgulhoso desse investimento, que é uma empresa chamada Insider. é uma empresa que dentro do nosso mapeamento e do que a gente aprofundou com o CRM e também as tecnologias para marketing, marketing technology, etc., é uma empresa que usa inteligência artificial para você justamente vender mais online, engajar mais online, conhecer mais seu cliente. Ela vai fazer um diagnóstico da sua base de clientes, é isso? Ela entende como você navega e você vende online, seja em um aplicativo, seja em um desktop, como você está engajando e interagindo com aquela marca ou com aquela varejista ou com aquele banco. Então, acho que... E aí, essa inteligência artificial vai ajudar o cliente a engajar mais, vender mais, utilizando a plataforma. Então, a gente... Essa empresa, é muito interessante essa empresa porque ela nasceu, foi o primeiro unicórnio da Turquia, então, veio do nosso estudo desse segmento nos Estados Unidos. A gente terminou não investindo em uma empresa americana que foca no mercado da enterprise e a gente conheceu eles e eles tinham um desafio de sair da Europa e se tornar uma empresa global entrando no mercado americano e a gente também ajudou eles a entrar aqui no Brasil. Então, eles hoje estão... Levantaram, a gente entrou na rodada na série B depois que a Sequoia fez a série A e a gente depois entrou nessas rodadas subsequentes e virou o primeiro unicórnio de SaaS no mercado turco. É uma empresa que está ativa aqui no Brasil, tem clientes no Brasil e é um tema que eu acho que para quem está escalando um negócio por exemplo como BTG Digital faz total sentido e outros também em outras empresas de enterprise que essa coisa de você utilizar a inteligência artificial para conhecer melhor seus clientes e engajar melhor ele. Acho que é um tema bem relevante. Acho que é uma história inspiradora para os empreendedores brasileiros. Outro dia eu estava falando com um empreendedor brasileiro de tech muito bem sucedido e ele mudou para os Estados Unidos, falou que os maiores escritórios dele agora é em Seattle e em Israel mas que o Brasil tem um papel e a gente fica às vezes com esse nosso complexo de vira-lata aqui mas acho que cada vez mais o mercado tech vai quebrando essas barreiras. Total e vocês têm hoje vários exemplos brasileiros já Jim Pass Hotmart que já estão escalando com menos barreiras e essa coisa geográfica os fundadores da Insider eles começaram na Turquia depois foram para Singapura e hoje eles estão espalhados um está morrendo em Nova Iorque outro continua na Turquia os próprios fundadores o maior desafio deles é o mercado americano estão nos Estados Unidos então as barreiras geográficas no momento que você tem uma capacidade de execução e um produto que pode ser world class não deveriam estar limitando o seu crescimento e os israelenses sabem muito disso porque eles têm que sair toda hora e o Israel é um exemplo nesse sentido. Realmente é impressionante a gente falou muito de SaaS B2C vocês têm no portfólio e não estão investindo mais vocês têm estão investindo? A gente tem B2C é sempre uma discussão que na América Latina envolve muitas vezes jornadas que são mais intensivas do ponto de vista de capital então você está criando construir uma marca muito mais para o client acquisition do que investimento em tecnologia você tem o investimento em tecnologia mas você também tem a construção de uma marca você tem engajamento isso não é necessariamente você é um produto da tecnologia mas é de você escalar uma marca você se fazer conhecer e adquirir aquele cliente então a gente continua investindo a gente tem hoje no portfólio Pet Love que é uma marca está ali no Omnichannel de varejo ela nasceu no online que é uma grande loja física recente aí passei na frente exatamente então a gente está no Omnichannel agora e estão batendo de frente um pouco no modelo diferente com outros players como Pets com base mas com outra pegada tendo nascido no digital e a gente continua olhando a gente tem o último fundo consumer B2C representa em torno de 10, 15% do fundo então você tanto no mercado americano quanto lá fora quanto aqui a gente tem continua olhando para empresas de B2C e assim são desafios diferentes a gente chegou a olhar por exemplo a 99 para a gente foi um case de B2C embora envolve mobilidade aqui no Brasil mas são mais uma vez jornadas que são mais capital intensivas então a gente tem muito mais critério vamos dizer critério no sentido de enxergar se o nosso cheque é o suficiente para aquela empresa se perpetuar e você tem que ter um grupo de sócios que é o caso da Pet Love a gente tem sócios muito parrudos que são capitalizados a empresa está super capitalizada para justamente suportar essa jornada de crescimento e Joaquim para finalizar vou pedir para você passar duas mensagens uma para os empreendedores que estão passando nesse momento mais difícil mais apertado mas acho que como é que é aquele ditado que mares revoltos fazem bons navegantes que todo mundo tem que passar por isso para realmente ser um grande empresário sair de empreendedor para empresário e segundo para os investidores que talvez tenham investido um pouco demais numa hora de hype estão sofrendo nos seus portfólios como eles devem encarar então se eu pudesse passar uma mensagem eu tenho certeza que deve ter muito empreendedor e muito investidor vendo a gente um para cada classe certo acho que para os empreendedores a minha recomendação é de captar quando você não precisar então vir para a mesa numa captação agora num ambiente que até do ponto de vista de taxa de juros pode parecer desafiador etc eu acho que você vir com uma estratégia clara de crescimento e quando você não precisa de capital vai deixar você muito mais fortalecido na discussão e o aspecto de iluição e evaluation ele muitas vezes vai ele pode ser secundário mas com certeza captar agora versus esperar muito muito é uma eu sugeriria isso ou seja tenha um war chest que você nunca sabe quando a guerra chega né é porque tem um CEO nosso lá de uma empresa de segurança de informação dos Estados Unidos que ele fala tem quatro coisas que um CEO não pode deixar de fazer acabar o caixa fortalecer lá a cultura vender enfim mas com certeza preservar a caixa preservar a caixa não é ter certeza que o caixa não vai acabar é uma delas e então acho que busquem fazer esses diálogos agora com os investidores e com os investidores eu acho que o que a gente está fazendo acho que pregando um pouco também é que esse jogo é um jogo de longo prazo então não penalizar muito o empreendedor com com termos que que possam ser acho que buscar proteção mas ao mesmo tempo é upside é um pouco do jogo é e e assim é mas ao mesmo tempo não 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 penalizar tanto o empreendedor nessas negociações é bom Joaquim queria te agradecer a presença acho que tem sido foi um um painel de muito conteúdo aí para os nossos nossos espectadores então obrigado a todos obrigado Joaquim uma ótima tarde a todos